Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Paula, eu sou Ana Paula do Onboard Sofisticado. Quero convidar vocês hoje para estar conhecendo o produto que eu estou trazendo para a loja. Porque eu quero que todos se sintam representados. Quando vier na loja, eu quero que você se veja na loja. Eu quero que você se sinta confortável. Assim como você busca produtos para se sentir confortável com você mesmo. Por isso que eu faço questão em todos os produtos, até na hora de fazer os vídeos em falar que você usa como uma pessoa amada. Porque você é livre para amar. Você tem o seu livre-arbítrio. E seja feliz da forma com que você achar que você tem que ser feliz. Da forma com que você quiser ser feliz. Porque a felicidade é sua, né? A vida é sua. Então viva ela intensamente da forma com que você achar melhor. E eu, em respeito a todos, quero que todos se veem, né? Que entrem aqui na loja e falem, poxa vida, tem um produto para mim que legal. Então é isso que eu quero. Que você se sinta representado. Que você se veja. Isso é muito importante. Autoestima, bem-estar, se sentir feliz no meio da sociedade, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente busca essa aceitação no meio da sociedade, né? O respeito em si, essa aceitação no meio da sociedade. Então eu quero que você se sinta feliz e respeitada aqui na loja, tá? Amor sofisticado. Esse é um dos produtos que eu estou trazendo para a loja. Estou buscando conhecimento e muita novidade para vocês, tá? Então vou estar trazendo para vocês hoje calcinha trans. Sim! Ficou feliz aí do outro lado? Olha que legal! Eu tenho na P, na M e na G. Vai ficar maravilhoso você o quê? A coindaneca. Porque não vai ter mais o desconforto. Você vai poder colocar seus shorts agarrados, sua calça agarrada. Você vai se sentir confortável. Você vai se sentir livre para fazer os movimentos que você quiser. Então, amor sofisticado traz a calcinha trans para você, sim. Qual é a diferença? Ó. A calcinha trans, ela é feita nessa lycra piscina. Que ela é mais firme. A calcinha tradicional, que é a tradicional aqui, ó. Tá vendo? Olha, gente. É um forrinho só. E ela é bem fininha, tá vendo? Não traz segurança. Então, você que precisa de maior segurança e maior conforto, tem essas também, ó. Que é fininha aqui, tá vendo? Que é a calcinha FIOTEI. Se você se sente confortável, beleza. Tenho também aqui na loja, tá? Mas se você quer algo que seja feito para você, especificamente para você se sentir confortável, ó. Porque há muito estudo para fazer essas calcinhas, tá? Então, vamos lá. Ela tem um forro de fora a fora. Esse tecido, e ela faz assim, ó. Este material aqui atrás, esse formato dela, faz com que fique asa delta. Maravilhosa. Então, tem nesse tecido. Olha, gente. Essa daqui de unicórnio. Que coisa mais linda. Tá vendo? Tem florzinha. Tem na M, tem de oncinha. Tem na G. Tem também, ó. Então, tem essas e muitas novidades. E vou trazer mais ainda para vocês, tá? A gente fica localizado na Rua Ceará, 632 Vila São Cristóvão. De segunda a sexta, das 9 às 19. Sábado, das 9 até às 15 horas. Então, não deixe de vir. Tá conferindo. Tem essas e tem muitas novidades. A gente trabalha com a parte de cosméticos, acessórios, algemas, amarras, venda. Parte de fantasias. E calcinha trans. Então, eu espero que vocês estejam felizes com essas novidades. Assim como eu tô. Porque isso pra mim é uma conquista muito grande. Eu tá podendo trazer essas mercadorias e buscar esse conhecimento. Que pra mim é maravilhoso. Você conhecer o próximo. Você se relacionar com o próximo. Você respeitar o próximo. Né? Porque a gente quer respeito. A gente tem que respeitar o próximo. Então, beijos. Obrigada a todos. Eu sou a Ana Paula do Amor Sofisticado. Você pode me ligar no 3713 8090 ou no 99781 1008. Beijos. Até mais. Tchau.